Mais de 51 mil estrangeiros foram autorizados a trabalhar aqui no Brasil em 2014. Quase 3 mil deles receberam autorização permanente para atuar no país. Os italianos, japoneses e portugueses foram os que mais receberam permissões desse tipo. O principal destino dessas pessoas foi o estado de São Paulo. Segundo o Ministério do Trabalho, a modernização das leis e os investimentos em tecnologia, como o uso de certificados digitais, ajudaram a reduzir o tempo de atendimento e também facilitaram a liberação das autorizações.